E vi o potencial meu, e hoje que eu trabalho com ele. Pô, de onde eu vim, lá do interior, aonde eu tô, puta merda, cara. Muita gente já me humilhou, tipo, nossa, não é nada, você vai passar fome, você vai não sei o quê. Tipo, então eu fui, eu sempre abaixei a cabeça, abaixei a cabeça e tô indo. Então pra mim é uma gratidão enorme, cara. Cara, que da hora trabalhar com um cara que, mano, pra muitas pessoas ele é o ícone, né, mano? É uma referência enorme, enorme mesmo, tá ligado? E tem gente que não gosta dele não, viu? Gente tipo chefe ou gente tipo... Não, tanto chefe, tanto eu que vi ele na TV. Falar, ah, não gosto dele, não sei o quê, é porque eu não conheço ele como pessoa, velho. Ele é muita gente boa. Ele é muito da hora. Ele é muita gente boa. Como que é trabalhar com, mano? Deve ser uma pressão enorme, tá ligado? Porque se eu trabalho com uma pessoa que, mano, que tem um currículo do... Que bosta, ele é, ele é. Tem um coração muito grande. Ele é enorme, né, esse cara? Ele é gigante. É, ele é, ele é alto, ele é alto. Ele é alto. Não, então, trabalhar com um cara que tem um currículo, porque pra mim é uau. Aí que entra autoconfiança também, né? Você não pode baixar, tipo assim, mano, eu sou bom no que eu faço. Vou trabalhar com o Jacão, vou mostrar pra ele que eu tenho, sei lá, talento, né? Que eu trabalho duro. E aí, pra você, tremeu a perninha no primeiro dia que trabalhou com ele? Não, porque eu já tava acostumado, cara. Eu já tinha visto ele, já tinha tretado. Imagina, o único chefe que apontou o dedo e xingou o cara em plena TV. Não ia dar medo de trabalhar com o cara, não ia dar medo. Não, mas eu tô perguntando por quê. Você saiu da Heroes, foi pra trabalhar com ele direto? Não, eu saí da Heroes em janeiro. E aí? Fiquei uns cinco meses sem trabalhar. E aí? Continuo, perdão. Nossa, curtei o cara do... Aí... O meu amigo que é gerente dele, o Léo, tem que agradecer muito, nego, eu tô fodido. Ai, meu pai amado, se eu for rico, vamos vir cobrar. Porque ele é gerente dele, e tipo, ele falou, meu, ó, pega o Marco e tal. Porque a Band não fala pra ele que a gente tem que dar uma irritada nele. Ele acha que é a gente mesmo, ele acha que é eu. Peraí, como assim? Orra? Isso é inédito, hein? Não, é assim. Deixa eu ver se eu entendi. Não é, tipo... Tem que dar uma polêmicazinha, né? É porque a gente não era sujo, a gente não era nada. Só queriam, tipo, equipamento. Tipo, não queriam. Não queriam, não. Não, beleza, eles falam, ó, dá uma irritadinha ali, tenta, tipo, dar uma provocada no Jacã. Só que você começa a gravar, você esquece que você tá gravando, você acha que você tá trampando normal. E só tem um cara te olhando. Não, aí você vai ficar irritado. Quando vê, você já tá puto da vida, porque você tá puto mesmo. Então você esquece. Tipo, então é o normal. Só que eles falam, o quanto se der pra dar uma irritadinha, pelo menos de começo, pra dar um negócio. Nem precisou, né? Porque eu era extremamente nervoso.